É mesmo, eu estou me escrevendo em um monte de curso, estou fazendo um monte de coisa online, entendeu? Pra poder assim passar meu tempo. Vamos lá. Então, vocês estão conseguindo ver o arquivo? Em PowerPoint? Sim ou não? Se ele quiser abrir. Sim. Perfeito. Obrigada, João. Então, vamos começar. Vamos lá. Na aula de sexta-feira, eu acho que era a Giovanni que estava, né? A noite e a gente já começou com tipos de predicado, né? Mas eu vou repassar aqui com vocês e aí pra gente dar uma olhada. A primeira pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês. Vocês sabem diferenciar sujeitos de predicado? E se sabem como é que se faz isso? eu mesmo meいました eu quero que eu iso eu não tenho intercdo mas eu sinto eu fui apoiar quando eu 15 minutos com vocês eu a me a macular eu tô me ó eu tôm eu tô eu tô eu tô eu tô tis eu tô eu tô E como é que você faz isso? Vamos lá, como é que eu acho o sujeito dentro de uma oração? Bem assim, no grosso modo. Como que eu faço para achar um sujeito? Dei uma frase para achar o sujeito. O que eu tenho que fazer? Fazer a pergunta ao verbo. Muito bem. E aí, a partir da pergunta que eu faço para o verbo, do elemento da frase que me responderam ou não, eu vou saber para o meu sujeito. E a gente, no início das aulas, estudou os tipos de sujeito que a gente pode ter. E a gente viu também que tem orações que não tem sujeito. E aí, o que acontece? Rasmin, e o restante dos elementos dentro da frase que não estão dentro do sujeito? Tudo que estiver dentro da frase, tá? E que não for sujeito, forma parte do predicado. Tudo bem? E dentro do predicado, a gente pode ter sim outras funções sintáticas, tá bom? Assim como dependendo do tamanho do sujeito, a gente pode ter também outras funções sintáticas dentro do sujeito, né? Às vezes você tem ali o sujeito, e dentro do sujeito você tem uma adjunta de nominal. Beleza? Então, vamos lá. Então, vamos começar. Né? Então, a gente tem aí. Eu vou tentar abrir. Vocês, por favor, se tiverem alguma dúvida, se eu perguntar alguma coisa, só precisa falar assim, sim, ok, para saber que vocês estão aí. Eu vou abrir aqui a apresentação, tá? Que aí não vai dar para ver o chat. Então, vamos lá. Sem abrir, né? Vamos lá, então. Então, o predicado, né? É tudo aquilo que se diz do sujeito, né? E tudo aquilo que fica na oração depois que eu retiro o sujeito, tá? Então, por exemplo, Clara passeava no jardim com as crianças, tá? Verbo passear, né? E aí eu faço a pergunta para o verbo como o Giovanni ou o João disse, eu não lembro agora. Passeava no jardim com as crianças. Quem passeava no jardim com as crianças? Né? Então, sujeito Clara. Então, quer dizer que tudo que está em azul, claro, passeava no jardim com as crianças forma parte do predicado, tá? E aí, qual é a ideia da gente hoje, né? A gente vai entender como funciona o predicado verbal, nominal e verbo nominal, né? Então, a gente tem os tipos de predicado, além de também ter os tipos de sujeito, tá? No primeiro momento, é claro que eu quero que vocês tenham atenção à regra, revisar o que vocês tinham aprendido ou coisa do gênero, mas depois a gente também vai ter que misturar um pouco o nosso conhecimento de mundo, a interpretação de texto, porque nem sempre, por exemplo, os verbos se comportam como a listinha que a gente grava, né? As classes de palavras vão se comportar dessa forma. E isso ficou muito claro quando a gente estudou na semana passada, a gente estudou informação de palavras, né? Que a gente estudou a derivação imprópria, né? Que a gente tinha palavras que eram, por exemplo, substantivos, mas em determinada frase se tornavam adjetivos, certo? Então, a gente tem que ter atenção com isso também. Então, vamos lá, né? Resumindo, como é que fica essa separação? Um predicado, né? Eles se separam verbal, nominal e verbo nominal. No verbal, você tem ele formado por um verbo intransitivo. Quem lembra aqui que é um verbo intransitivo? Esse é o verbo que não tem mudança. Tipo, morreu, choveu... Como assim não tem mudança? Ele não precisa de um complemento. Isso aí, é um verbo que não precisa de complemento. A gente chama isso de verbo de predicação completa, né? O que acontece é que, como eu costumo sempre brincar durante essas aulas com vocês, o verbo intransitivo é o que a gente conhece como verbo de fofoqueira, né? Porque quem morre, morre. Quem nasce, nasce. Quem anda, anda. Você que quer saber, morreu, como nasceu, quantos quilos, andou pra onde, de que forma e por aí vai, né? Então, o verbo intransitivo é aquele de predicação completa que ele não precisa de um complemento. E também pode ser formado por verbo transitivo, né? Que é o verbo que precisa de complemento. E aí nós temos três tipos de verbos transitivos, tá? Então, vamos lá. O que é um verbo transitivo direto? Quem lembra? Alguém, gente? Ninguém? Verbo transitivo direto. Ninguém? Nem no chat? Predicação verbal? Não? Então, vamos lá, né? Verbo transitivo direto é o verbo que precisa de um complemento ligado a ele sem preposição, né? Então, você tem um verbo e ele exige complemento. Mas, pra ligar a ele, você não vai precisar de preposição, tá? Então, por exemplo, o verbo amar, né? Quem ama, ama algo ou ama alguém. Não precisa de preposição. Então, amar é verbo transitivo direto. Verbo transitivo indireto é o que precisa de preposição pra ligar, né? O básico do básico que a gente mais ouve falar é o verbo gostar, né? Quem gosta, gosta de algo ou gosta de alguém, certo? E o verbo que ele, ao mesmo tempo, é transitivo direto e indireto. Que verbo é esse, né? Alguns autores chamam de bitransitivo, tá? O que é um verbo bitransitivo, Rasmin? Ele vai precisar dos dois complementos ao mesmo tempo. Ou seja, um direto e o outro indireto. Uma preposição e outro sem, tá? Então, e não tem predicativo. Então, predicado verbal, ele tem verbo de ação, verbo que a gente chama de significativo, tá? E ele não tem predicativo, tudo bem? Predicativo é uma qualidade que você dá ao sujeito ou ao objeto. Ou uma característica. Ou algum tipo de informação que você me dá sobre o sujeito e o objeto, tá? Nominal. Predicado nominal. Ele é essencialmente formado por verbo de ligação, né? Os verbos de ligação, a gente conhece como verbos de cópula, né? O que é um verbo de cópula? Ele faz a ligação entre o predicativo do sujeito e o sujeito. Então, um predicado nominal, ele obrigatoriamente tem que ter um verbo de estado, verbo de ligação. E uma característica, uma menção, uma informação do sujeito. Tudo bem? E o verbo nominal, ele vai ter a mesma estrutura de verbo do predicado verbal, né? Só que ali ele também tem a parte nominal. Então, vamos lá. Num predicado verbo nominal, dentro do meu predicado eu tenho que ter verbo de ação, né? Verbo significativo. E aí pode ser tanto em transitivo como todos os transitivos. Mais um predicativo, que pode ser do sujeito ou do objeto, tá? Então, essa é a formação da estrutura de tipos de predicado. Então, vamos começar com o predicado nominal, né? Então, o predicado nominal, como eu havia dito, é formado por verbo de ligação, mas o predicativo do sujeito. O que características ele tem, né? Ele vai ter um nome, né? Como núcleo. Substantivo ou adjetivo. É formado por um verbo de ligação, mas o predicativo do sujeito. Indica estado ou qualidade, né? Então, essa é a formação de um predicado nominal. Até aqui, tudo bem? Sim. Perfeito. Vamos lá. Então, exemplo. Leonardo é competente. O verbo é, certo? A gente já percebe aí que ele está funcionando como um verbo de qualidade, certo? Ele está dando um estado do Leonardo. Competente é uma característica que eu estou dando ao sujeito que é Leonardo. Então, se eu tenho um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito, eu tenho um predicado nominal. Então, vamos lá. E aí, eu botei vários exemplos diferentes para que a gente possa entender como é que funciona a questão do que é um predicativo do sujeito, do que é um verbo de ligação. Então, por exemplo, o menino parecia ansioso, né? Parecia ansioso. Parecia aí é o estado, né? Ele está aparecendo agora. E ansioso é uma característica, né? É realmente um adjetivo ligado ao sujeito. Por que eu estou chamando a atenção para essas nomenclaturas e falando com vocês de morfologia? A gente precisa desconstruir a ideia de que, como é que eu posso explicar isso? A gente precisa desconstruir essa ideia de que, para ser predicativo do sujeito, tem que ser um adjetivo. Não necessariamente vai ser um adjetivo, tá? É sempre vir como uma característica, tudo bem? Tá? E é importante a gente também distinguir uma coisa. Vocês percebem que o predicativo do sujeito está sempre depois do verbo? Sim ou não? Sim. E que não é necessário você... Não é necessário você... Ter, obviamente, um adjetivo. Ainda tem um outro ponto. O sujeito nunca está perto do predicativo. Ah, Regi, mas se tiver assim... O menino bondoso parecia ansioso. Bondoso não é o predicativo do sujeito? Não. Por que que acontece? Vocês concordam comigo que o menino bondoso parecia ansioso. O menino bondoso é todo o meu sujeito. Vocês concordam? Menino é o meu núcleo, certo? Do sujeito. Mas menino bondoso é todo o meu sujeito. Tá? Prestem bem atenção para vocês não confundirem isso. Isso é pegadinha de concurso. Tá? Principalmente esses concursos militares aí de forma geral. O menino bondoso parecia ansioso. Bondoso é uma característica do menino. Concordo. Beleza. Mas vocês percebem que isso está dentro do sujeito? E ansioso está fora. Então, por que que eu chamo de predicativo do sujeito? Né? Rasmin, por que que, por exemplo, o menino bondoso, bondoso, eu não posso dizer que é o predicativo do sujeito? Porque predicativo do sujeito é quando a característica, a qualidade que você dá ao sujeito está dentro do predicado. Tá? Predicativo do objeto é porque a característica do objeto está dentro do predicado. E no caso de o menino bondoso, esse ansioso, o menino bondoso é o sujeito. Tá? Mas e bondoso, Rasmin? Porque quando eu falo de lucro do sujeito, o menino bondoso, o lucro é menino. Sim, é menino. Bondoso é uma desnudação. Então, são sintáticas de... Esta comida está sem sabor, né? Sem sabor, né? Há uma referência, uma menção ao sujeito. Amar é viver. Minha bolsa é essa. Nosso time acabou derrotado. Os alunos continuavam desconfiados. Ele ficou sensibilizado. A notícia é terrível. Né? Exemplo de predicado nominal. O verbo é um núcleo, né? Não vai ter nenhum tipo de predicativo e vai indicar uma ação, né? É um verbo significativo. Então, vamos lá. Eles revelaram toda a verdade para a filha. Qual é o verbo? 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 Ninguém? Ninguém sabe qual o verbo dessa frase? É porque eu não estou enxergando o chat, o Gabriel. É por isso que eu pedi para vocês usarem o áudio. Não consigo enxergar o chat. Revelaram, né? Vou ter que deixar assim, então. Revelaram o verbo. Então, vamos fazer a pergunta para o verbo, né? Quem revelou toda a verdade para a filha? Eles é o sujeito. Perfeito. Tudo que está em azul é o meu predicado. E aí, o que acontece, né? Revelar é um verbo que a gente chama de bitransitivo. Por quê? Quem revela, revela algo, objeto direto, para alguém, objeto indireto. Certo? Então, vamos lá. Perfeito. Eu tenho o verbo de ação que é transitivo, direto e indireto. Eu vi alguma característica da verdade? Tem alguma qualidade que eu botei ali na verdade? Por exemplo, revelaram toda a verdade suja para a filha. Tem alguma característica dessa? Tem alguma característica do objeto filha? Também não, né? Então, vocês concordam comigo que o único núcleo que eu tenho ali é o verbo de ação. Porque eu não tenho nenhum tipo de nome que caracterize nenhum objeto e também não tenho nenhum tipo de característica para o sujeito eles. Então, aqui eu tenho um exemplo de predicado verbal, né? Em que o verbo é o núcleo. Então, vamos lá, né? Predicado verbal. A menina adora doces. Certo? Então, ó. Doces. Tudo bem? Não é uma característica da menina. Tá? Então, adora. É verbo. Certo? Doce é o complemento. Mas também não diz assim. Doce da vovó. Doces gostosos. Eu não tenho uma característica de doces. Então, o núcleo é o verbo de ação adorar. Choveu muito. O núcleo é chover. João gosta de Maria. Né? O verbo núcleo é gostar. Por exemplo, eu não tenho aqui. De Maria que é a mais bonita da rua. Né? De Maria que é linda. Não tem. Os cães andaram pelo gramado. Né? Andar uma ação. Pelo gramado. Mas eu não tenho aqui gramado alto. Gramado baixo. Fofo. Tá? O professor corrigiu as provas. Também não tem nenhuma característica das provas. Nem do professor. Então, nesses exemplos aqui. O verbo de ação é o núcleo. Beleza? Vamos lá. E o predicado, verbo nominal. Né? Então, ele vai ter como núcleo o verbo, né? De ação significativo e um predicativo. Que pode ser tanto do sujeito quanto do objeto. Tá? Isso aí não interfere. Então, vamos lá. Qual é o exemplo que eu coloquei ali embaixo? Os professores saíram da aula alegres. Sim? Qual é o verbo? Sim. Qual é o verbo? Qual é o verbo? Qual é o verbo? Isso aí, saindo. Quem saiu da aula alegres, professor, ele já é o sujeito, né? Então, vamos lá. Da aula Alegres. Alegres é uma característica da aula ou uma característica do sujeito professor? Muito bem, do sujeito, isso aí, né? Então, eu tenho aqui, ó, sair, que é um verbo de ação, tudo bem? E Alegres, que é um predicativo do sujeito. Então, esse meu predicado, ele é configurado como predicado verbo nominal, tá? Então, vamos ver, né? Por exemplo, verbo intransitivo, mais predicativo do sujeito. Então, ó, Pedro saiu contente, né? José chegou cansado. Verbo transitivo, mais objeto, mais predicativo do objeto. Então, aqui já é diferente, né? Lá, os professores saíram da aula Alegres, eu tinha o predicativo do sujeito. Aqui, eu já vou ter o predicativo do objeto. Então, vamos lá. Maria abriu o presente inesperado. Inesperado é uma característica do presente. A viagem deixava todos aflitos. Aflitos é uma característica de todos, que é objeto, certo? E verbo transitivo, mais objeto, mais predicativo do sujeito, né? João lia o documento ansioso. Ansioso, tá ligado? A João. Os alunos observavam aquela cena emocionada. Os emocionados, tá ligado a alunos, tá? Então, vamos lá para os predicativos, né? O que a gente tem que lembrar sempre é o seguinte. O predicativo é uma característica, uma qualidade, uma referência que você sempre vai fazer. Ou ao sujeito, ou ao objeto. E o que é muito importante lembrar é o seguinte. Essa característica, essa qualidade, essa menção, ela sempre tem que estar dentro do predicado. Por isso que se chama predicativo do sujeito e predicativo do objeto, tá? Então, vamos lá. Este bolo está sem sabor. Está é o verbo, né? Sem sabor é uma menção, alguma coisa que eu estou falando do sujeito. Este bolo, tudo bem? Estas pessoas observaram assustadas ou acidente terrível. Então, vamos lá. Observaram é o verbo, né? Então, ó. Assustadas ou acidente terrível. O que acontece aqui? Eu tenho terrível que está caracterizando o acidente, certo? E se eu quiser pensar dessa forma também, eu também tenho assustadas que estão caracterizando pessoas. Pois, sim? Então, aqui eu tenho o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Beleza? Até aqui está tranquilo? Perfeito. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Predicativo do sujeito, então, né? A gente tem uma qualidade do sujeito, característica do predicado nominal, né? Acontece com perda de ligação e faz parte dos termos integrantes da oração. Então, como que a gente pode representar, né? O predicativo do sujeito, tudo bem? Como que a gente pode representar ele? Com o adjetivo, né? E aí é o que eu disse para vocês. Como é importante vocês lembrarem daquelas nossas aulas da semana passada. De estrutura e formação de palavras. Quem ainda não assistiu, vai lá para assistir. Derivação imprópria, né? Classes de palavras, vai ajudar bastante a gente aqui. Então, vamos lá. Meu cachorrinho está alegre, né? Alegre ali é um adjetivo, por isso o predicativo do sujeito. Minha mesa é esta. Esta já é pronome demonstrativo, mas faz uma menção, uma referência ao sujeito. Meu boleto são só dois. Dois, não está especificando a quantidade do sujeito, também é predicativo do sujeito. Substantivo, né? Ricardo é o cara. Então, vamos lá. Cara, né? Substantivo. Está dando uma característica ou especificando ou fazendo uma referência a alguma coisa do sujeito. E oração subordinada, substantiva, predicativa. Isso aí, vocês, acreditam que estão no segundo grau, já passaram disso. Porque essa matéria não é no ano. São as subordinadas, certo? E a gente aprende que a predicativa tem função de predicativo do sujeito. Ou seja, esclarecer alguma coisa do sujeito. Então, a questão era se seríamos aprovados. Se seríamos aprovados, né? Está funcionando como predicativo do sujeito. Questão. Tudo bem? Então, avancemos. Então, as representações, eu coloquei aqui, né? Predicativo do sujeito pode ser um adjetivo. Aí, a frase que eu botei de exemplo anteriormente. Substantiva, ação subordinada, numeral, pronome. Então, vamos lá. Predicativo do objeto, né? Ele vai aparecer nos predicados verbos nominais. É uma característica do objeto direto ou indireto. Indifere, tá? É do objeto. Indifere se ele é objeto direto ou indireto. Ele pode ter ou não, tá? Uma característica ligada a ele. É o termo integrante de oração também, tá? Então, vamos lá. Como que pode vir representado? Por um substantivo, né? Então, ó. O eleitorado elegeu o presidente. Né? Então, o presidente é substantivo. E tá indicando, tá caracterizando o pronome oblíquo o. Né? O eleitorado elegeu o o. O aí tá fazendo referência ao elemento do masculino singular. Né? Vamos lá. Adjetivo ou locução adjetiva, né? Ele a viu contente. Né? Contente tá funcionando ali como uma característica, né? Para o pronome oblíquo a. Ele a viu. Né? É bom a gente sempre lembrar. Porque a gente sempre aprende a falar o quê? Ah, ele viu ela. Né? Eu vi ela. Né? Então, a gente tende a não usar muito o pronome oblíquo. Tá? Então, ali ó. O a tá se referindo, né? A algum elemento feminino singular. Tudo bem? Também funciona como predicativo do objeto. E aí, as representações que vocês acabaram de ver. Beleza? Então, um bisu pra gente chamar a atenção. Eu primeiro dou a parte, né? Que concerne nos concursos. Que é da parte teórica. Que é a parte de cosp-regra. Mas, como eu toda aula de gramática, repito pra vocês, não dá pra gente viver na base do cosp-regra. Por que que não dá pra gente viver na base do cosp-regra? Porque os concursos hoje, eles estão investindo em usos da gramática de forma contextualizada. Rasmin, o que quer dizer isso? O uso da gramática de forma contextualizada? Isso quer dizer, gente, que você vai lá e aprende, por exemplo, a lista de verbos de ligação. Esses são verbos de ligação. Esses aqui são de ação. Beleza. E aí, você às vezes chega numa questão de concurso, numa pegadinha. Em que, de repente, aparece o verbo de ação, mas ali ele não está se comportando como verbo de ação. E sim como verbo de ligação. E por aí vai, né? E aí eu coloquei aqui dois exemplos pra gente poder entender um pouco como é que isso funciona. Tá? Então, a gente tem aqui, rasminha da cansada e rasminha da rápido. Né? Então, vamos lá. Isso aqui tem a ver com elementos semânticos sintáticos, né? Na nossa linha. Então, vamos dar uma olhada. No primeiro exemplo, a gente tem o seguinte. Vamos lá. Vou abrir aqui antes de abrir tudo pra vocês falarem comigo. Rasminha da cansada. Em que situação vocês falarem essa frase? Rasminha da cansada. Depois de ver ou de observar ou o quê? Como que eu teria que estar pra vocês dizerem que eu tô cansada? Observar que você tá com aspecto de fadiga ou alguma coisa do tipo. Sim, né? Mas aí vamos lá. E o de baixo? Rasminha da rápido. O que vocês teriam que observar pra dizer que eu ando rápido? Você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo? De coincidência? Pode ser. Mas rasminha da rápida quer dizer que vocês me observaram, né? Fazendo a ação de andar, se deslocando. Muito bem, Gabriel. E a partir desse deslocamento, vocês pressupõem que o modo, né? A ação de andar minha é rápida. Vocês concordam? Perfeito. Então, vamos lá. Vamos continuar, então. Vamos passar pra ação avançando. Vocês concordam também que o verbo, nas duas frases, está no mesmo tempo? E na mesma pessoa, na mesma conjugação, não tem mudança nenhuma nele? Conseguiram perceber isso? Perfeito. Mas, vocês também acabaram de me falar agora. Que semanticamente falando, né? No sentido, na verdade, no significado. As frases, elas não estão usando o verbo para o mesmo tipo de representação. Correto? Tá, então vamos lá. Isso. Vamos falando, eu sim que é mais rápido com S, né? Que aí eu vou respondendo. E aí, se você ficar complicado, vocês me falam. Perfeito. Né? E aí, você está lá estudando, na escola, no curso. E você está gravando a listinha de verbos, por exemplo, de ligação. Ser, estar, ficar, permanecer, tornar-se, virar. Ser, estar, ficar, né? Você está gravando isso aí. Aí, você se depara com essas frases. Rasminha anda cansada e Rasminha anda rápido. O que você faz agora? Né? Então, vamos lá. No primeiro exemplo, né? O verbo andar aqui, ele não está indicando ação. Porque existe a ação de eu andar cansada? O modo como eu ando ser cansada? Andar aí, não está dando uma representação de um estado meu? É um estado. Porque você me observou e achou, sei lá, que eu estou colheira. Né? Que eu estou um pouco mais cabisbaixa. Que eu estou bocejando muito. É um estado. Concordam? Perfeito. Aqui eu estou falando com vocês da ideia do contexto de interpretação. Semântica, né? Que é o que os concursos estão pedindo muito hoje. Que é a questão de você interpretar. Beleza? Agora vamos para a parte de sintaxe. Né? Análise sintática pura. Cansada é adjetivo. Né? Adjetivo não pode modificar verbo. E cansada está no feminino singular. O adjetivo, ele tem que concordar com o substantivo. Qual é o único substantivo que eu tenho aqui? Rasmin. Que é feminino e está no singular. Né? Então, sintaticamente, cansada é um adjetivo. Está ligado a rasmin. E o que está fazendo essa ligação aqui é o verbo andar. Mas que, na estrutura anda cansada, ele não tem o valor de ação. Não é a ação de andar cansada. E sim, né? O estado, como eu estou no momento. Perfeito. Conseguiram entender esse conceito? Ah, é perfeito. Então, vamos lá. E a rasminha da rápido, né? Aqui, rápido é porque vocês me viram algum deslocamento meu, né? E pressuporam que eu estou andando mais rápido. Então, vamos lá. Então, rápido é um advérbio, uma função circunstancial. O advérbio, ele pode modificar três traços de palavras. Quais são? Alguém? Verbo, adjetivo e o próprio advérbio. Muito bem. Verbo, adjetivo e o próprio advérbio. Então, vamos lá. Ele não pode modificar o substantivo. Ele tem que ficar o substantivo. Sim? Então, ó. Eu tenho aqui rasmin, que é um substantivo. Andar, que é o meu próprio verbo. E rápido, que é um advérbio. Então, vamos lá. Rápido não pode estar ligado a o substantivo rasmin. Até porque, se estivesse ligado, o que tinha que acontecer? Rasmin é feminino singular. Aqui, ele tem que ser rápido. Primeiro ponto. Como ele é advérbio, ele só pode modificar o advérbio, o adjetivo e o verbo. Eu estou aqui entendendo que ele está intensificando o verbo andar. O que isso quer dizer? Que rápido está intensificando e está mostrando o quê? O modo como a rasmin anda. Então, está modificando o verbo. E andar rápido não é um estado. Andar rápido é uma ação do que eu percebi que a rasmin faz. Certo? Até aqui tudo bem? Sim, não, talvez. Deixa eu ver, gente. Sim? Perfeita. Então, vamos lá. Continuando. Então, vamos lá. Aí, também, o que acontece? Anda é um verbo de ação e é um verbo intransitivo. A característica que os verbos intransitivos têm, se comportam como intransitivos, é que, logo após eles, a gente sempre usa algo adverbial, ou circunstâncias de adverbio, né? Então, também é uma outra característica que se traz. Então, por que você estava dando esse exemplo, Rasmin? Quem aí está estudando comigo desde o ano passado, faz as provas de concurso, percebe que volta e meia cai uma pegadinha dessa, tá? Então, é muito importante a gente perceber que não é só pós-regras, tá? A gente precisa, também, entender o contexto como está sendo usado, porque hoje é o que mais é cobrado em concurso. Tudo bem, gente? Até que foi? Vamos fazer, começar a fazer os exercícios? Ficou perfeito. Então, vamos lá. Vejam aí pra mim. Eu quero que vocês me digam... Quero que vocês me digam... Quais os tipos de predicada que nós temos aqui, tá? E eu quero análise, né? Então, você tem aí. Clara chegou cansada em casa. O último filme foi emocionante. Choveu muito na Baixada Fluminense. Então, vamos lá. Um minutinho pra cada um. Pra cada frase. E aí vocês me digam o quê? Que é? Se é PN, PV ou PV? Me digam o quê? E aí, gente? Me digam o quê? Justem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música Obrigado. Obrigado. Vamos lá. A é PN, B é PN, C é PV. Vejamos. Vamos ver. Vamos lá. Claro, chegou cansada em casa. O que acontece? Chegou aqui, a gente tem que entender um pouquinho essa questão do dado o contexto. Chegar não é a mesma coisa de quando a gente usa a expressão andar cansado. Chegar cansado é outra coisa. Chegou ao verbo de ação e você viu que a pessoa estava cansada. Agora, quando você diz andar cansado, parece que o jeito que a pessoa anda se movimenta, se desloca, mostra o cansaço dela. Vocês conseguem perceber essa diferença? Não me matem, eu sei que a língua portuguesa é difícil para cada uma, mas tem essa diferença, tá? Por isso que aqui, Clara chegou cansada em casa, o chegou, ele tem uma situação de verbo de ação mesmo. E cansada vai ser predicativo do sujeito porque está concordando com Clara, então é um adjetivo, né? Então, a gente tem um predicado, um verbo nominal. Ah, perfeito. Então, tá bom. O último filme foi emocionante. Foi verbo de ligação, né? E emocionante é o predicativo do sujeito, que é o filme, né? Choveu muito na Baixada Fluminense. Chover é verbo de ação e você não tem, né, predicativo aí. Então, vamos lá. Vamos fazer mais algumas? Vamos fazer essas aí, por favor. Aí, Giovanna, até falei de tu. Vamos fazer isso. Gostou, né, Giovanna? E aí, Giovanna, até falei de tu. E aí, Giovanna, até falei de tu. Shane, ah, eu faço essa aí? Ah, eu faço essa aí. É, eu faço essa aí, eu faço essa aí. É, eu faço essa aí. Vamos fazer isso aí. Obrigado. 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 Ih, GH, nada, gente, ainda? PV e PN, vejamos então. Então, vamos lá. O que é o verbo? Prenderam os ladrões de carro. O que acontece aí? Prenderam é verbo de ação, né? Então, você não tem sujeito, né? Porque se você tem um verbo aí na terceira pessoa do plural sem referente, você tem sujeito indeterminado, correto? E você não tem uma característica dos ladrões nem do carro, né? Então, PV de novo. Giovanni é muito estudioso. Você tem aí um verbo de ligação, muito estudioso, né? Que é uma característica, uma qualidade que você está dando ao sujeito Giovanni, então, predicado nominal. Vive-se bem com dinheiro, né? Você tem um verbo de ação, correto? Vive, né? E bem com dinheiro. Então, assim, você não tem uma característica do objeto e você também não tem um sujeito porque você tem um sujeito indeterminado. E rasguei minha blusa, né? Você tem aí o verbo rasgar, que é um verbo de ação, né? Minha blusa, mas você não tem uma característica do sujeito ou da blusa, tudo bem? Então, PV novamente. Foi, gente? Na próxima aula, a gente faz mais uma bateria de exercícios disso. A gente deve tomar uns 15 minutinhos só. E aí a gente começa com um novo conteúdo que vai ser Predicação, tudo bem? Verbal. Beleza. Obrigada pela presença. Vejo vocês sexta-feira, né? Que a gente começa de manhã com aulas de redação. Até lá. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.